Que tal baixar seus vídeos favoritos do YouTube para ver quando quiser? O VideoOlder permite salvar clipes e até mesmo converter para outros formatos. O aplicativo está disponível para Windows e Mac e também para celulares com Android e iPhone. Ele também serve para baixar mídias de redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter. Aprenda a usar o VideoOlder no PC no nosso tutorial a seguir. Primeiro, baixe o programa no computador. Quando a instalação terminar, abra o VideoOlder. Na barra de busca da página inicial, você pode inserir o endereço do vídeo ou pesquisar por ele na plataforma. Depois de selecionar o vídeo, escolha o formato em que ele será baixado. É possível salvar apenas o áudio do clipe ou com imagem em qualidade HD. Você pode acompanhar o progresso na aba Downloads e abrir o vídeo no PC quando estiver finalizado. E aí, curtiu a dica? Para saber mais tutoriais como esse, é só ficar de olho aqui no Tech Tudo.